E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês já vai chegando, dando joinha e comentando aí abaixo o que vocês estão achando dos vídeos que vocês querem acompanhar alguma coisa a mais aí do meu trabalho. Aí vocês comentam aí abaixo, tá? Tô muito agradecida a quem tá chegando gente nova no meu canal. Deus abençoe a vida de cada um e eu vou ficar muito feliz se vocês continuarem comigo aí e ainda dar aquela força com joinha, compartilhando, comentando aí abaixo. Vai ajudar muito o meu canal a crescer, tá? Aqui o pedido dessa semana é... Eu pedi uma caixa fechada surtida, mas parece que eu vi 21 potinhos aqui. Não foi eu que recebi, eu tava na igreja, meu esposo tinha acabado de chegar e ele recebeu. Aqui a gente renovou o frango e o passarinho, que eu vou mostrar pra vocês o que sobrou da outra entrega, que eles entregam uma vez na semana, né? E eu tô pedindo toda semana, não teve uma semana que eu não pedi. Esse é o terceiro pedido, né? Como eu disse pra vocês. Aqui é uma carcaça do leitão, grandinha, até não sei quantos quilos, vou ver na nota, eu já falo pra vocês. Que é pra gente assar ou no Natal, ou no Ano Novo, não sei. Aí aqui, eu já falei, né? A caixa do frango, o passarinho, vem acho que 20 quilos, se eu não me engano. Aqui a gente tem uma caixa de hambúrguer, a marca Choletão, nunca experimentei, vamos ver. Aqui tem a caixinha de almônida, que já sobrou um tanto, eu renovei. E aqui os molhos, né? Pra gente colocar nos potinhos, a gente coloca uns combos que a gente faz em as porções. Aí eu também vou provar dessa marca que eu nunca provei, vamos ver se é bom. Então assim, gente, eu vou guardar, mas antes eu vou mostrar pra vocês o que sobrou. Deixa eu apertar o pause aqui e vamos lá ver o que sobrou. Então, galerinha, aqui o que sobrou daquela, do pedido da semana passada? Aqui, vocês viram que a batata eu não pedi novamente, né? Sobrou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e acho que tem oito, contando no outro freezer, a gente vê depois. Aqui frango, o passarinho usou bem, sobrou pouco. Calabresa, eu achei que sobrou bastante. Aquela linguiça a gente ainda não abriu, eu comprei pra mim, pra gente assar aqui também no Natal, no Ano Novo, já pedi a semana passada. A semana ficou só lá, então. Calabresa, como vocês podem ver, né, também foi usada bastante, porque ela tava até aqui em cima, né? Até mudei do freezer de lá pra cá, porque eu achei que lá ficou muito grande, daí acabou que eu consegui organizar melhor nesse daqui e no outro ali. Então, vamos para o outro freezer e ver o que sobrou lá. Então, galerinha, nesse freezer menorzinho, os âmbulos que ficam aqui em cima acabaram. Ontem eu vendi os últimos, sorte que deu bem certinho, acho que faltou pra um pedido só. Como já vinha hoje, eu achei melhor não pegar ontem, mais um pouco. Aqui essa anel de cebola eu não renovei, não gostei muito, vou testar ainda mais um pouco. Não quis renovar, achei que ela não fica tão legal. Aqui a gente tem, deixa eu ver, um, dois, acho que quatro pacotes daquelas amandas, né? Aqui o filé saçoe também, tem vários pacotes lá atrás, mas esse na frente não foi, precisou renovar. O povo pede mais um frango a passarinho, aqui de calabresa, olha lá, mais um pacotinho de algodão, que provavelmente tá aberto, porque tá aqui. Aqui nessa parte de baixo eu mantenho as coisas que eu uso e que normalmente às vezes sobra, né? Assim, ó, a batata tá fechada, mas ali embaixo tem mais alguma coisa, ele deve estar aberto. Aí eu mantenho aqui, então o pacote de batata tá aqui, que eu falei, né? anteriormente lá, então aqui subindo aqui, é isso que a gente tem aqui do estoquinho da gente, tá? Vamos ver, vamos guardar tudo, vamos ver onde vai ficar essas coisas, gente, me acompanha aí. Então aqui, gente, já estamos abrindo aqui. Aqui eu tô me ajudando aqui. Aqui se der início, só me corta, olha já. Esse é o tamanho do zambor, que eu quis pegar do maior. Só que eu não gostei que não tinha só de carne, ele é misturado de trango e carne. Vamos provar, vamos ver por acaso um cheirinho gostoso ou não. Ah, tem que passar a escrever e falar pra vocês o valor que deu a minha notinha. Dessa vez eu vou falar pra vocês. Ele é 90 gramas, né? Isso aí. Chuletão. Então vamos guardar esse chuletão, né? Então aqui a gente vai estar guardando de hambúrguer. Dois. Quatro. Seis. Oito. Era mais fácil ler na carta, né, gente? Dez. Tem trinta, né? Doze, é? Quatorze. Quatorze. Dezesseis. Dezoito. Vinte. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e oito. Vinte e oito. Vinte e oito. Trinta e dois. Vinte e quatro. Vinte e seis. Exatamente. Como o Victor falou. Então aqui vai ficar os hambúrguer. Vinte e os anéis de cebola. Ali é lugar só do hambúrguer. Porém, como eu tenho poucos anéis de cebola, vai ficar aí, né? Agora você vai... Eu vou ter que tirar esses bolos aqui, pra colocar os novos, pra não misturar, tá? Que eu retiro esses, pra mim, que eu tô pra lá. Não, na verdade, eu vou manter esses aqui e vou deixar os outros pra lá, porque não vai caber aqui. Ou melhor, eu posso estar colocando eles aqui, ó. Acho que eu vou colocar bem aqui. Tirar essa, aquelas vezes aqui. Tirar essa bomba aqui. E vou colocar bem ali. Já volto com vocês. Aqui a caixa já tá meio aberta. Vem quatro pacotes com quilo, né, Victor? Então, bora lá guardar. Voltando aqui. Acho que assim vai caber mais. Dois. Três. Como eu já vi, eu falo vocês, eu vou fazer, se eu fizer aqui, eu tenho que usar por último. E a azolanta tem que tá sempre congelada. Aqui, uma vez eu fiz a burrada de tirar, pra descongelar, pra preparar. Elas grudaram tudo, ficaram todas achatadinhas. Então, fica feio pra você montar o combo, não tem como, né? Então, vamos continuar. Agora esses molhos aqui, gente, a gente vai deixar na geladeira. Esse aqui é o... Fiquei com a bolha, queijão e o cheddar também. Olha, eu peguei quatro desse. Foram quatro, gente, desse. Uai, por que que veio diferente a cor? Ah, não, só o lado do pacote. Ai, tira essa caixa daqui, deixa eu pegar um favor. Tira essa caixa aqui. Ó, então aqui o... Mostarela, o cremoso, a menina, só o verão. Vamos ver, né? Esse cheddar ser bom, gente. Tudo tem que provar, né? Que esse vendedor, ele trabalha só com essa marca, pelo que eu percebi. Se eu não gostar, eu vou ter que voltar pra marca antiga, né? Mas tudo vai detestar, né? Essa aqui, acho que é a mesma marca, não. Se vocês conhecem as marcas aí, fala aí, tá? Então esse aqui, esse aqui eu vou guardar na geladeira, tá bom? Só um minutinho. Então, galerinha, aqui eu acomodei assim. Eu coloquei as frangas passarinhas, que dessa vez veio outra marca, que é essa laranjadinha. Será que foi que tá aparecendo aí pra vocês? Das verdinhas, que é aqueles lá de trás, lá, entendeu? Eu tirei daqui, tá? Pra cá, que vocês lembram? Eu coloquei pra lá. Não, achei outro lugar pra colocar isso lá. Então, infelizmente, ele vai ficar um pouquinho misturadinho aqui, mas ele tá congeladinho. E aqui também já tem gelo, como vocês podem ver, né? Não vai ter pedido nenhum. Então, é isso que ficou aqui, tá bom? Vamos, já finalizo o vídeo com vocês, tá? Segura aqui um pouquinho, deixa eu cortar.